Olá, tudo bem? Eu me chamo Marina Bernardi, eu sou difusora da Germânica Raikund aqui no Brasil. E hoje eu gostaria de falar um pouco com você sobre o caso do jornalista Marcelo Rezende, que abandonou a quimioterapia para fazer um tratamento baseado na dieta cetogênica, que na verdade nada mais é do que cortar açúcar e os carboidratos para que as células parem de se reproduzir. E quando, na teoria da dieta cetogênica, e o que eles acreditam é que sem esse açúcar, sem esse carboidrato, a célula tem que voltar a regredir praticamente forçado. E o que eu acho disso tudo? Qual a visão da Germânica sobre as descobertas de Dr. Hammer a respeito dessa dieta cetogênica, ou então também a respeito do próprio câncer, né? E na verdade assim, tem muitas pesquisas relacionadas aos açúcares e também às células cancerosas, mas o que acontece? Essas células, né? Quando é oferecido açúcar para essas células, como um tumor, por exemplo, elas acabam por absorver maior quantidade de açúcar ali na célula. E quando as pessoas olham para esses exames, por elas absorverem maior quantidade de açúcar, então acredita-se que elas é como se se abastecessem de açúcar para reproduzir. Na verdade, assim, eu vou falar muito da minha opinião aqui, eu, Marina, como terapeuta, como profissional da área da saúde também, a minha opinião sobre tudo isso, né? Baseado em tudo que eu estudei até hoje. Então, o fato dessas células de encontrarem nos exames, porque isso é fato, encontram nos exames que as células se abastecem do açúcar. Isso faz com que as pessoas pensem que sim, que pode ser daí, né? Que é um combustível o açúcar para as células se reproduzirem. Só que como eu venho de estudos que são uma outra linha, né? Que visa a integração do psíquico, do cérebro e dos órgãos, eu já não concordo tanto com as teorias da dieta cetogênica. Porém, eu sei e eu consigo entender a forma com que é visualizado tudo isso, e o que faz entender que o açúcar pode abastecer essas células. Porque realmente, nos exames, é isso que mostra. Nas pesquisas, é isso que mostra, né? Que a célula é como se sugasse maior parte do açúcar. A gente encontra mais açúcar nessas células. Mas, de fato, não é isso que faz multiplicar essas células. Não é isso que faz o crescimento do tumor. Assim como há outras pesquisas falando que, com açúcar ou sem açúcar, a célula continua a se reproduzir. E é verdade, né? Porque, na verdade, o que faz a célula se reproduzir, não vai ser o açúcar, né? Ou a falta dele. Não é isso. Na verdade, o que o Dr. Hammer entendeu como causa do crescimento dos tumores, é muito mais a fundo. E tem total relação com os impactos da pessoa, os impactos vividos na vida dessa pessoa. Então, quando a gente se sente ameaçado, quando algo acontece na nossa vida totalmente inesperado, é acionado um comando, um comando cerebral, né? Lá no cérebro, onde a gente encontra os focos de Hammer, que faz conexão aí com os seus órgãos. Então, é a tria de Dr. Hammer, né? É o psíquico, o cérebro e os órgãos. E aí, sim, os tumores crescem ou diminuem naturalmente. Então, o câncer também é, nada mais é, né? De que uma resposta do seu corpo perante algo que você passou na sua vida. E quem quiser se aprofundar mais nisso e descobrir realmente o que o Dr. Hammer descobriu de cada órgão, né? O que cada tumor de cada órgão traz consigo, né? Esse conteúdo, esse conflito. Qual é a causa? Será que uma perda, uma separação, pode atacar os órgãos, os mesmos órgãos ou muda de órgão, né? Então, a gente sabe que cada órgão tem o seu conteúdo do conflito específico, é a vivência da pessoa na vida dela. Por isso que, se a gente sofre uma separação, o órgão que vai começar a crescer células ou diminuir células é um. E se a gente sofre uma perda, se a gente sofre um ataque, por exemplo, né? Um ataque à nossa integridade, é outro órgão. Então, a minha opinião sobre tudo isso é que o Marcelo, na verdade, ele seguiu a intuição dele, que era não fazer a quimioterapia. E eu respeito totalmente isso. Eu acho que a gente tem o nosso médico interior para isso também. E ele seguiu, porém, você retirar o açúcar e o carboidrato e não tratar realmente a causa disso tudo, realmente não vai fazer diferença na vida de uma pessoa, né? Eu não estou falando aqui, até não gostaria de julgar nenhum dos tratamentos. Eu acho que tudo complementa na nossa vida. Assim como pessoas podem se beneficiar também da dieta cetogênica, eu não estou aqui para desmerecer nenhuma terapia. Eu acho que tudo soma. E a dieta cetogênica também, para algumas pessoas, pode somar. Porém, no caso do câncer, a alimentação, ela pode, sim, ajudar no tratamento do câncer. Ela pode, eu acho que uma pessoa que se alimenta de coisas saudáveis, de substâncias que o corpo necessita, ela precisa cuidar da alimentação. Só que aí está a diferença. A gente precisa dar para o corpo o que ele precisa, o que ele necessita. E o corpo precisa de açúcar, precisa de carboidrato também. Então, a minha opinião é essa. E eu gostaria de falar também que eu apoio todas as linhas de todas as terapias. Eu acho que não existe uma terapia ou não existe uma técnica que vai levar 100% das pessoas à cura total. Não é isso. Não é esse o caminho. Mas, com certeza, a minha paixão é a germânica Raikund. Eu estou aqui para isso, para levar essa mensagem para as pessoas de que existem outros tratamentos, sim, para o câncer ou para qualquer outra doença. Até para aquelas doenças que a gente acha que são totalmente incuráveis, que não sabem a causa. Então, a medicina tradicional não sabe a causa de muita coisa ainda. E precisa se abrir mais para novos paradigmas, precisa se abrir mais para outros descobrimentos. Eu acredito que é esse o caminho. E a gente vai continuar tentando e a vida é feita de acertos e erros. E a própria medicina convencional foi assim a vida toda. Então, a gente está aqui para isso. Para se ajudar entre as pessoas e escolher sempre caminhos mais saudáveis. ouvir nosso médico interior. E é isso. Tá bom? Então, eu fico por aqui. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Um grande abraço!